No coração da Moca, bairro da capital paulista, está localizado o Clube Atlético Juventus. O nome já traz traços italianos que apontam para a nacionalidade de seus fundadores. A sala de troféus traz conquistas de 95 anos no esporte, incluindo uma taça de prata do Campeonato Brasileiro de 1983. Mas apesar do destaque do futebol, o Juventus mantém outras modalidades esportivas. Eu faço questão de manter todos os esportes, porque eu vejo o nosso principal esporte, que é o profissional, é o futebol, é o mais amado por todo cidadão, não é só brasileiro, acho que é mundial, né? Mas os outros esportes não podem ser esquecidos. Nós não podemos relegar segundo, terceiro plano, por exemplo, um departamento de bocha, um departamento de judô. Nesses quase 100 anos de tradição, o Juventus tem uma história marcante no futebol profissional de São Paulo. No clube, alguns campos para treinamento das equipes masculina, feminina e também times de base. Mas a casa do futebol do Juventus é o estádio na Rua Javari, que guarda memoráveis fatos. E para ele, especificamente, o atual presidente tem projetos futuros. Eu te digo por mim, até eu como presidente, a minha ideia era transformar aquilo lá num shopping e numa arena suspenso. Nós vamos ter a possibilidade de ter receitas próprias. E aí uma independência financeira do futebol profissional. Então eu vejo que se a gente não pensar mais nesse lado, nós vamos ficar fadados a preservar tudo que é antigo e administrar ruínas. Os projetos do clube para o futebol incluem assumir o posto de quinta força do Paulistão. Eu vejo que o Juventus, ele é a quinta força, sem falsa modéstia, não. É claro que eu estou falando pelos Juventus. Eu acho que dentro do futebol da elite do estado de São Paulo, a quinta força tem que ser do Juventus. Tem que ser reconhecida. E para isso nós precisamos estar lá. O Corinthians, São Paulo, Palmeiras e o Santos. Para isso, camisa, tradição e trabalho. Para comemorar o aniversário do Moleque Travesso, o clube realiza um evento com atrações esportivas no dia 28 de abril, na Rua Javari. Helene Trevisan para a Rede Vida de Televisão.